Hoje eu estou aqui no Golden Park Adaruama, quero mostrar uma coisa aqui interessante para vocês. O poder público aqui da cidade de Adaruama está fazendo um upgrade aqui na iluminação pública. Mas não está acontecendo não é só aqui não, tá pessoal? Está acontecendo por toda a cidade, upgrade aqui da iluminação pública, passando tudo para LED. Estou mostrando a placa aqui porque nós temos os corretores de plantão de segunda a segunda, de 9 às 18. Para você que quer entender, quer conhecer aqui o Golden Park Adaruama, você pode estar sendo atendido aqui por nós. E olha aqui pessoal, para comprovar para vocês, aqui a transição da iluminação pública. Do lado de cá a gente já mostra para vocês, tudo em LED. Está vindo lá da pista de São Vicente e vai se estender até aqui. Até mais ou menos uns 700 metros, 800 metros aqui para baixo. A gente aqui vai estar fazendo a troca daquela lâmpada ali, por uma lâmpada de LED. Então aqui, na nossa região de condomínios, onde que a gente tem, além do Golden Park Adaruama, que a gente tem casas de dois ou três quartos sem entrada, a gente tem outros condomínios aqui também muito próximos. Quer saber mais sobre esse condomínio, sobre o Golden Park? Entre em contato com a gente, que um dos nossos corretores vai te explicar tudo. Música 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 Música